Hoje a gente encerra a sexta semana de preparação, a partir de terça-feira a gente já encaminha a semana do primeiro jogo, então esperaram por todos, torcida, imprensa, diretoria, jogadores, comissão, e feliz com o saldo, não de resultados, mas o saldo de quanto a equipe evoluiu, quanto a equipe aprimorou, o que era lá no dia 11 de janeiro. É um misturso difícil, a gente quis marcar um misturso com uma equipe teoricamente inferior à nossa para a gente poder jogar um jogo mais propositivo, jogar um jogo diferente, menos disputado, mas que a gente pode encontrar em algum setor do jogo e saber o que vai fazer nesse momento do jogo. Então valeu muito a pena e eu acho que os seis amistosos, tanto lá quanto o primeiro amistoso, também quanto o sub-19, foram substanciais para a gente entender a melhor forma de estar nessa estreia, em termos de forma de jogar, em termos de atletas que vão estar com as 11 camisas titulares.